A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Fica tranquilo Que eu nem tenho Armas, só fogo E eu não nego fogo ao meu amado Mas fui forçado a ficar sem meu bem Tudo com ele se tornou inapropriado É a figura da presença do meu bem Banca de eloquente formado Sorriso de lua safado Roubou meu coração Meu bem, parece que fora somente enviado Pra atrapalhar a cabeça e incomodar meu coração O último cigarro Mas fui forçado a ficar sem meu bem Tudo com ele se tornou inapropriado É a figura da presença do meu bem Tudo certo Essa aqui é preciso perdoar João Gilberto A madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Eu sei Que é preciso perdoar Foi você que me ensinou Que um homem como eu Que tem por quem chorar Só sabe o que é sofrer Se o pranto se acabar Madrugada Madrugada Acho que tô bebendo muita água, né? Eu tô nervoso Mas é bom se hidratar, né, pessoal? O corona tá acontecendo O mínimo que a gente pode fazer é se hidratar E ficar em casa E usar máscara Se tiver que sair, né? Não saia Prefiro que não saia Mas se tiver que sair Use a máscara E se tiver em casa E estiver gostando do som Compartilha Faz o pessoal vir assistir a gente Dá essa moralzinha Né? O Claudião aqui, ó Do outro lado da câmera Tô tentando enxergar aqui, ó O que eu anotei? Porque eu não tô seguindo a ordem Deixei de seguir a ordem faz tempo aqui Essa daqui é uma em inglês, tá? É Between the Cheats Da Em Winehouse I will die before I divorce you I will take a thousand thumbs For my love Cause he Kiss a lucky horse Stuck it in my boxing glove Does anyone Who will see nice Through our victory And down the feet Knows that I'll take you Put you to the cleaners If you come between the cheeks Between the cheeks Catch me on Have to luck And I know As my heart beats There's a winning secret There's a winning secret to both Doesn't matter what could happen I know I'll never play that deep And I only wish you And I only wish you All of the things you could give to me I only wish you I only wish love Cause I know Anything else would do more to me I wish less lost Cause I know You could make you Use of it Time will kill the music But I keep on thinking That every time I cry That will lead me to the blues Cause I can't remember Who I was before you I could be your show That there ain't any bad time But you need someone Who saves you And gives you a new life What to do With the lives That we can't Until we got here How can I just let it go Loving is You can't help but cheat And you need all the love That's all everyone All I want is to you And you need everyone To make you feel That you're not alone Time will heal the music But I keep on thinking That every time I cry That will lead me to the blues Cause I can't remember Who I was before you My true self has disappeared To become this new me Be terrible Who overthinks what were you up to To cheat on me With my cousin too I could be your show that You ain't in bad time But you need someone Who saves you And gives you a new life And I Who keeps on being Mr. Fortile team There's time for you Then we'll see But I keep on thinking That every time I cry That might lead me to blues Cause I can't remember Who I was before you I can't remember Vou ver o que está acontecendo aqui Vocês falaram que ia ter alguma coisa de comentário Mas eu não consegui achar isso aqui ainda Alguém quer ver isso aqui já? Para mim? Quer ver? Quer ver? Ó, deixa eu ver aqui Shot Ah, falaram Ó Tô amando Matheus Henrique Muito obrigado Matheus Henrique Acabaram de entrar aqui Ó, mas Eu sou Adolfo Henrique Sabia? Sou Adolfo Henrique Não, ninguém sabe Me conhece caramba É, a Thelma Meu amor, ele canta muito Obrigado, Thelma Ó, obrigado a todo mundo aqui Viu? Compartilha, viu, pessoal? Se falaram que tô amando Compartilha É chato falar Mas as blogueiras fazem o tempo todo, né? Tem que fazer alguma coisa Tá Deixa eu ver aqui Eu vou tocar uma agora chamada Tem que ver beleza onde não há Dó de ser dor por ser Tentar reverter e conviver Sabendo a sina periférica Tem que ver beleza onde não há Aqui é afastado do centro Ônibus é tormento E existem diversas maneiras de se chegar Pra quem puder pagar Eu, quem nunca fui pra Ipanema E onde puder E como puta Costumo ir sem reclamar Não fui mais tô com o anel de Bamba Nega 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 Fla, Flavinha Fla e Shiva Amiga minha E de Camila Virou maluca Distrata E foi a coisa certa Cresceu E chegou em algum lugar Cá, 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 cá Pra mim é risadinha Não fui Rio Mas fui Bahia Samba Que baça, cá Porque quem é favela Tem que ver beleza onde não há Não há Sinto falta da tua tattoo de margarita Mas você não volta, né querida As brincadas eram difíceis de suportar E lá estava você pra me salvar Sinto falta da tattoo de margarita Mas você não volta, né querida Ah, 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 ah Amém. Tudo certo o que tá acontecendo, né? A live. Eu não achei que eu ia ficar nervoso do jeito que eu tô, mas infelizmente eu estou nervosíssimo. Parece que eu não tô nem enxergando, assim, ó. Nem preciso usar óculos, o que eu tô enxergando? Essa é pra minha tia Rosemira, ela adora. Eu não sei se ela tá assistindo, mas eu espero que sim. Mas a minha amiga Tutu também ama. Essa é pra Tutu. Amém. 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 Ó lá. Obrigado. Aqui, ó. Falaram. Manda um abraço para o Gilberto. Abraço, Gilberto. O Mateusinho que falou gatilho é essa, eu não sei qual. Foi 7,38... Peraí, ó. Arrumar um negócio pessoal porque o celular vai desligar, tá? Rapidinho, pessoal. Ó lá, como sempre passando vergonha, Como sempre, passando vergonha Bati aqui, ó Esqueci que tava com o cabo Pode deixar no chão É, licença, vou deixar no chão Olha lá Olha lá Será que tá aparecendo? É o Claudio aqui, pessoal Salve Não existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra te escrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Porque são flores mortas Num lindo arranjo Arranjo lindo Feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida E morra afogada Em teu próprio mar de fé Aqui Ninguém vai pro céu Não precisa morrer Pra ver Deus Não precisa sofrer Pra saber o que é melhor pra você Encontro tuas nuvens Em cada escombro Em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer Pra ver Deus Pode continuar Vou botar um carro aí Pode continuar Não tá 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 acontecendo Tá 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 Eu não quero mais olhar Eu acho que eu tô ficando Tris Acho que não tá funcionando o carro Não Tá Tá Tchau 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 Bora, tá certo? He has been my main goal, don't ever make it be about a guy Reality sucks and I ain't got the time for futile tears But your own fate wasn't by your side I want the number of the deer that my man was taken from me I want my man back in new goals to achieve Now I need to be alive or to pull up I fight every day to get somewhere else There's a few things that I should know by now He won't be kissing me on my way out But if he wants me to, we might have another round And I wouldn't mind, I remember what we did while we were a blaze Guys are dangerous because I don't put myself first Cause your hip feels like I have no teeth to smile No shoe to wear No way to strike up a set He has been my main goal, don't ever make a bar about a guy And I'm concerned Cause the wall of his room Hadly nickel written Can I mess up with you? Can I mess up with you? Can I mess up with you? Baby can I mess up with you? There's a few things that I should know by now He won't be kissing me on my way out But if he wants me to, we might have another round And I wouldn't mind, I remember what we did While we were a blaze I told him that I didn't save that It was just fine Você pode aí tirar esse português do violão? Isso, é sim. Vamos tirar aí. Oi? Pode ir, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, Vessu? Tudo bem? Deixa eu ver aqui. O que tá acontecendo? Quanto tempo já estamos no ar? A gente entrou às 7h ou 7h10? 7h05? 7h15. 7h15. Não pode falar palavrão, né? Pode. O nome da música é fodido da cabeça, então, tá? Essa é a próxima. Meu corpo em movimento Minha cabeça funciona melhor Vou que em erupção Quem não pede, cheira A solidão me madrugou, me acordou com o convite Me drogou com alguns trechos nos textos da gata triste Só não criticamos o meu pé Criticamos anjos e temores, convidamos em Até o tempo que o povo ficou na mesa pra saber se Deus existe A solidão, a solução de cada velho ouvinte A dimensão, a sugestão de cada dia seguinte Vem de versos simples Do oráculo, no sene, no centro e no centro Do seu itinerário O ser humano existe Programado pra morrer Certeza Certeza se põe na mesa Sentenças pelas algemas Gemidas pela violência Gritou a alma tensa e tensa Tecendo questões Ocazionando o caos Dentro de contradições Eu Duas maus façam Grava da terra, da selva, de pedra Da alma do pobre que leva nas cermas Você não pode, não pode de ouro Não pode de ouro, não pode de ouro Não pode de pome do laço Não corre da vida, que fome Daquilo que somos Não tem super homem Tem quilo é que tomo Não tem super doce Na boce que eu duço Não tem aí de xate Fudido da cabeça Meu corpo em movimento Minha cabeça funciona melhor Um pouquinho em erupção É a priori da peça Ah lá, Rodis Cesar falou No CD ia ficar legal esse nome F, né, a CD ia ficar da cabeça Obrigado, Rodis Eu não tenho CD ainda Eu vou colocar assim Edson Dias, muito obrigado, Edson Essa foi o Fudido da Cabeça E agora Nem lembro mais de que tá ela Eu já fiz também Isso aqui é triste Ah, fazer Rodada do Redondo Essa aqui é chamada Rodada do Redondo Essa era uma pessoa que morava num prédio redondo Não vou falar que é do estério Porque é muito perto É Rodada do Redondo, é isso Eu quero que você fique bem longe A bela por ser a fera sou eu Rodela que não ri bela por ser fera, é A bela que não ri bela por ser fera, sou eu Como eu deixei meu falo chegar aqui Eu não cuido do meu bilá pra isso O chupatudo da flor trouxa com a rodada da montanha Bebeu a água de Campinas Virou rodada do Redondo E eu sei onde te encontrar, peixuda Queria não te precisar O chupatudo da flor trouxa com a rodada da montanha Bebeu a água de Campinas Virou rodada do Redondo Eu quero que você fique bem longe A bela que não ri bela sou eu Rodela que não ri bela por ser gazela, eu A bela que não ri bela por ser fera, sou eu Como eu deixei meu falo chegar aqui Eu não cuido do meu bilá pra isso O chupatudo da flor trouxa com a rodada da montanha Bebeu a água de Campinas Virou rodada do Redondo E eu sei onde te encontrar, peixuda Quando acaba a quarentena Eu passo lá O chupatudo da flor trouxa com a rodada da montanha Bebeu a água de Campinas Virou rodada do Redondo E aí, pessoal? Espero que esteja todo mundo bem em casa, tranquilo Tá difícil manter a sanidade nos últimos dias O pessoal aqui, o que tá acontecendo? Nada acontecendo? Eu vi o Igor Eu falei, algum problema técnico? Nada técnico está acontecendo O problema técnico, se estiver acontecendo, é tudo meu, né? Ai, eu vou ver o mesmo colinho de água Dolfão de Sumaré, Radioativo Estúdio Pessoal, não se esqueça disso Que a gente tá fazendo aqui no Radioativo Confere o material do pessoal Gente, o pessoal é bom O pessoal é bom E as que ficaram aqui, ó Pro final, deixa eu ver Eu anotei tanta música Eu devia ter feito a sequência certinha, né? Mas, tudo bem Sou o Dolfão Quem me conhece sabe Quem me conhece vai saber Eu sempre Ahn... Ahn, eu já fui Tenho que pedir uma foto Agora eu vou fazer É tudo que começou Na noite Dirty nights That I can't stand Being lonely It was for fun I needed to be in touch I know how to laugh And I am always willing to prove When the madness started I was concerned that I would only stay for the night Time went by So sadly, I can't tell We are not quite close from being friends Nowadays, we don't even stay for the night Nowadays, we don't even stay for the night It's either him who wants to leave as fast as he can Or me to go as fast as he wants me to Nowadays, we don't even stay for the night Nowadays, we don't talk throughout the day Cause time went by and I'm still not great to be displayed Futility hangs over his needs Over his lover's body Please tell me that you are not Girl and then David Send a voice message to prove we can enjoy the night Several times I can't appear to please that stupid man But I am not a muscular town And being frank, we haven't ever been friends And I will find out for the man who doesn't care for me The perspective is man we'll leave I'm a man myself but wasn't raised to be So I just can't get used to this Man's for the real world I can't get used to be used to satisfy his office desires We are not quite close from being friends Nowadays, we don't even stay for the night It's either long to be alone and get some joy Or live and be there Because the man lives when he gets satisfied E aí, pessoal? As próximas são as saideiras, né? Vou fazer mais umas duas saideiras Espero que todo mundo tenha uma ótima noite Espero que vocês tenham curtido tudo Obrigado por todos que estiveram aqui Se você não está mais Estou te agradecendo agora Não sei se você vai ficar sabendo disso Mas obrigado por ter visto Bebeu mais uma aguinha, né? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou voltar para ela e eu vou voltar para o fim de sinal Nós apenas disseramos adeus com palavras Eu moro 100 vezes Você voltou para ela e eu vou voltar para o fim E aí pessoal Vamos despedindo agora, pode ser? Tchau pessoal, obrigado por tudo, viu? Tchau pessoal Tchau